Olá pessoal, tudo bem com vocês? Natasha aqui com mais um Guia de Construct 2 E nesse vídeo eu vou ensinar como matar inimigos pulando na cabeça dele Vamos fazer essa mecânica, é uma mecânica super comum em jogos Então é legal a gente saber como fazer ela direitinho Deixa o like aí gente, muito importante, tá? Vamos lá então Eu criei aqui um inimigo, eu coloquei três versões dele aqui pra gente brincar um pouquinho E vamos pensar então como que acontece aqui a mecânica de matar inimigos quando a gente pula na cabeça Então vamos supor aqui, o nosso personagem pulou na cabeça O que que acontece aqui? A gente vai olhar a posição Y, porque o nosso personagem está acima do inimigo Se a gente olhar aqui a posição Y, 3, 5, 2 e do player é 2, 5, 6 Então o que a gente sabe é o seguinte, que o Y do player é menor do que o Y do inimigo Vamos partir por aí e aí a gente vai arrumando isso daí, tá legal? Vamos lá então, então eu vou criar aqui um evento E eu vou falar assim ó, quando o inimigo colidir Então vamos escolher então o player Então quando o inimigo colidir com o player Aí eu vou fazer o seguinte aqui Eu vou criar aqui um sub-evento, tá? Deixa eu ver aqui, eu apertei S, deixa eu ver se é isso mesmo Então eu sei que o nosso player E a gente vai comparar o Y dele O Y tem que ser menor, né? Menor do que o Y do inimigo Então, enemy Vamos pegar aqui o Y Inimigo.Y Isso, ó, tá vendo? Então pra aparecer esse puxadinho Eu coloquei um sub-evento através do S Então a condição é essa, vai acontecer isso Por que que eu fiz isso? Já já eu falo, tá? Então quando a gente colidir E a posição for menor, né? Do que a do inimigo O que que acontece? O inimigo tem que ser destruído Beleza A gente pode pôr pontuação depois, coisa e tal, né? E, só que aí E se não? Então aqui eu consigo adicionar um else Else significa senão Então, quando colidir Se o Y for menor do que o inimigo Destrói Se não for menor Se for igual Ou se for maior Então vai ser a morte do nosso player Então o player destrói E faz toda aquela coisa De tirar um vida Resetar o layout e tal, né? Vamos testar isso daqui, então Olha lá, ó Pulou? Beleza Mas tem um probleminha aqui Que eu acho que eu até consigo bugar Lá Olha, tá vendo? Nesse outro aqui, ó Eu vi que o primeiro morreu Se eu relar Eu morro Por quê? Porque a nossa altura Não é menor do que a do jogador Ela tá igual, né? Do que a do inimigo Mas Tá vendo como você dá um pulo aí errado? Tá vendo o que eu matei, ó? Dá um pulo errado aqui E mata ainda Por quê? Eu vou mostrar aqui pra vocês Então essa situação é a seguinte Vamos supor que O nosso O nosso player pulou E relou no inimigo assim, ó Não é verdade? O Y dele tá marcando aqui É o centro dele aqui, tá? E o do inimigo tá aqui Então o Y do jogador Ele continua sendo menor Mas mesmo assim Ainda tá matando E não era pra acontecer isso, tá? Então a gente tem que fazer Uma pequena adaptação aqui Vamos lá então Então a condição não é exatamente essa Tá? Tá errado isso daqui Então O que que acontece? O nosso Y Eu vou pôr aqui Na verdade Menor ou igual O inimigo Menos A altura do inimigo A gente vai pegar aqui, ó Inimigo E aí acho que tem um Height Image Height Não, aqui Height Então isso aqui é A altura do inimigo, tá? Vamos Vamos olhar aqui Pra ver o que que é Isso aqui É o Y do inimigo Menos a altura do inimigo Se a gente olhar aqui E pegar a calculadora Ó O nosso O Y é Então 2, 5, 6 E o nosso inimigo Ele tá no 3, 5, 2 3, 5, 2 E eu coloquei que tem que tirar A altura dele E é o tamanho aqui 96 Então Menos 96 Aí ó Deu 2, 5, 6 Tá? Então aqui seria Exatamente Pra gente saber que Ah Eu tô Realmente caindo Por cima do inimigo Mas eu não tô caindo assim De ladinho Tá? Porque se eu cair de ladinho assim Vai matar E não é isso que acontece Isso aqui seria a morte do jogador Né? Só que repara que isso aqui Não vai dar certo Eu vou mostrar depois Por que que isso aqui Não vai dar certo Ó Ó A gente morreu O que que acontece Pode acontecer com vocês também É o Hitbox do inimigo Porque O jogador Ó Ele tá colidindo Exatamente aqui Mas quando você abre Aqui O Ó Tá vendo que O Hitbox dele Não tá Exatamente ali Repare que Se eu mexer Esse Hitbox do inimigo Aqui ó Deixar certinho Provavelmente Vai arrumar Ó lá Já até matou Tá? Bom Pra não ter que ficar Arrumando isso Toda hora E ainda poder Voltar Aquela situação Onde o Hitbox Pode ser um pouco menor Eu gosto De dar Uma margem De erro Então Eu dou um bônus Eu costumo Dar um bônus De 20% Que quer dizer assim Ó Se eu relar Aqui assim Eu ainda pulei Na cabeça Do inimigo Tá? Porque aqui Não vai dar Naquela verificação Que eu coloquei Tá? Mas eu poderia dizer Que matou Então Eu volto aqui E aí Eu coloco Tudo isso daqui Entre parênteses E eu aumento 20% Como é que eu aumento 20% Multiplico Por 1.2 E esse 2 aqui Que dá o 20% Tá? Se eu quisesse 10% 1.1 Tá? Então 1.2 Dá uma margem De erro De 20% Pra mim Então agora Vai matar Tá? Vai matar Tranquilo E se eu cair Meio de lado Vai matar também Então É... Aí você vê O quanto você quer Facilitar ou dificultar O seu jogo Quanto maior For esse multiplicador Aqui Mais fácil vai ser Então se eu quiser 1.1 Vai ser Um pouco menos Maleável Tá? Mas 1.2 Eu acho interessante Mas Quando a gente Pula na cabeça Do inimigo Normalmente a gente Quer Ir pra cima Né? Tá caindo Então Isso não é legal Como é que a gente Faz isso? Tá? A gente vai pôr Uma outra Uma outra Ação aqui Então Quando eu conseguir Matar o inimigo O que que acontece Com o player Ele tem que ser Jogado pra cima Tá? Então a gente vai Em platform Aqui ó E eu vou setar O vetor Y dele E aí Se eu procurar Aqui no player Eu consigo Achar Vamos falar Sobre pulo Jump Aqui ó Jump strange É a força Do pulo Dele Só que Como o y Ele cresce Pra baixo Esse valor Aqui ó Eu tô com o player Selecionado Aqui Não Eu vou mostrar Depois Pra vocês Aqui Que eu não consigo Selecionar o player Agora Tá? Mas isso tem que ser Negativo Tá bom? Senão ele vai Fazer um pulo Pra baixo Vai mandar o personagem Pra baixo Então Menos Alternativamente Você poderia colocar Ao invés de uma expressão Menos um número Aqui Tá? Deixa eu selecionar O player Aqui ó Se você olhar Aqui ó O jump strange Dele É 650 Só que aí Se você mudar A força do pulo Que é o quanto Ele consegue pular Você tem que mudar Manualmente Aqui também Então aqui Se eu mudar A força do pulo Aqui Eu mudo aqui Automaticamente Tá? Ó Já começou pulando Porque o personagem Tava ali Ó E aí eu consigo Fazer aquela mecânica Que a gente vai dando Pulinhos Muito legal Aí de repente Você diz Puts Mas eu não quero Que ele pule tão alto Eu quero que ele pule menos Eu dou um sobre dois Aqui Né? Então aqui ele vai dar Um pulinho Mais discreto Tá? Você quer Ah Quando pular Eu quero que Pule pra caramba Então posso multiplicar Por dois E aí ele vai dar Um pulão aqui Rapaz Um pulão mesmo Hein? Tá? Então você pode Brincar com isso daqui Ficar manuseando E eu prefiro Só aqui O valor Lembrando que Tem que ser Negativo Tá bom Gente Então é isso aí Gente A nossa mecânica Do pulo Na cabeça Do inimigo Certinho aqui Deixa o like aí Muito obrigado E até a próxima Tchau